O anjinho é tão esquisito, o anjinho é tão esquisito, mas ele não está a brincar, dois anos de parmesia, nós deixamos de cantar. E o anjinho aflito, com dois filhos para criar, eu como sou amiga dele, vim para a braga ajudar, matinho a faturar, filo num bom caminho. O movido daquele faroló, agora até ficou manguinho, que a Diana arranjava os homens, quem dava o cu era o anjinho. Menina, ganhas o anjinho, menina, ganhas o anjinho, o que é que estás a falar? Não digas isso do anjinho, algo vou ter que revelar, foi de há tantos anos contigo, que cheguei aqui a marcar. Sabes bem, ó minha gente, que eu não preciso de dizer, a cantar sou competente, a cantiga me dá prazer, É que eu estou a ficar melhor a ti, ela não é fácil de manter. Dão-lhe uma, dão-lhe duas, e dizem que sou dos bestiais, mas a dona não fica contente, e ela quer sempre mais. Os homens são todos iguais, os homens são todos iguais, nem pra cantar tem este talento. Diz que dá uma, dá duas, o portão é um tormento, o caralho até dá vacinho, sem meter a gaita lá dentro. Não, eu aqui não perco tempo, e tenho os meus ideias, dissesses que tenho talento, vivo nas terras de Goães, Olha que eu me tira lá dentro, tu é que estás larga, bem mais. E portanto, minha menina, olhei o que eu vos vou falar, tu não puxes por mim, Diana, eu aqui vou-te embregoinhar. Para assim eu vou cantar, para assim eu vou cantar, senhor, vou-lhe dizer, Diz que a Diana está larga demais, o anjinho vai padecer, Mas tem de concordar comigo, que vou-te embregoinhar. Ai, anjinho, vou-te dizer, das altos de Canguru, Que a Diana está larga demais, foi o que disseste tu, Não confundas a minha passarinha, com o buraco do teu Goães. Olha o que disseste tu, e olha o que disseste tu, e olha o vais ou arrebentas, Eu te vejo a olho nu, e menina, não me atormentas, O meu cagueiro está largo, à medida das tuas ventas. Dá-me gosto ver isto, olha, dá-me gosto ver isto, De cantar no improviso, meu coração fica contente, De ver na cara esse sorriso, vai-me fazer um favor, E com essa canta castiça, dá-me a quadra ali ao tio Chico, Que é das ternas da Suíça. A Diana é castiça, a Diana é castiça, E a mim ninguém me minta, senhor, você olha para mim, Pois vou-lhe fazer a finta, mas olha que o tio Chico, A anjinha até manda pinta, mas aquilo que eu mais gostaria, Que a Diana é matreirinha, quando olhei para a cara dele, Eu fiz-lhe uma rasteirinha, e aquilo que eu mais gostaria, Olha foi da sua parinha. A menina está a tolinha, a menina está a tolinha, E tu ganhas juizinho, não me ponhas a mão na pedrinha, Que a mulher parte do fozinho, E portanto ganhas juizinho, Um dia não pôr no TV, Sabes que aí o tio Chico, Até já passou na TV, Se não sabes, vou dizer-te, E vou-te dizer eu porquê, Ele é o pai do Daniel, O que está comigo no CD. Ai, vou-te dizer o porquê, Ai, vou-te dizer o porquê, Porque a vida é mesmo assim, A mulher larga no fozinho, A senhora não é doinha, Porque ela é inteligente, É uma flor de jardinha, E sabe que o tio Chico, Não tem de vale para mim, Olha, não fales assim, Que esta do peito me sai, Conheces bem o Daniel, E o que lá vai, lá vai, O Daniel é putenheiro, Que teve herança de pai. Cai, escorrega, também caia, Cai, escorrega, também caia, Há saltos de cangrua, É putenheiro como a paia, Trouxe coadras numa uva, Mas melhor gostar de mulheres, Do que ser paneleiro como a tua, Agora olha-te a guia, E deixa de ser canalha, Encontrei este senhor, Que a mim nada me atrapalha, Até meteu a pau no bolso, À profunda madrigalha. À beira de ele és uma canalha, À beira de ele és uma canalha, Uma menina novinha, Quando ele procura a tringalha, Anda aqui procurar a minha, Portanto, minha menina, Eu aqui te vou falar, No anjinho tudo atina, E confesso estou a gostar. Sabes, nasci para brilhar, Sabes, nasci para brilhar, Mas deixa de ser morgão, Procurar essa gaidinha, Modo e desmarlar razão, Que a viana é tolinha, Gosta de mexer no mexilhão, Quando vinha para aqui, Até lá passei a mão, Mas aquilo está tão podre, Que já não ganhei a reação. Devias ter mais atenção, Devias ter mais atenção, Poratelho e viela, Agora não tenho reação, Porque eu não tomei cautela, E vieste do Porto aqui, Todo o caminho a mamar nela, Passa a quadra singela, Passa a quadra singela, Mas olhei, És-lubo da tola, Que eu vinha a mamar nela, Sou inteligente, Andei na escola, Ele confundiu a minha boca, Com o tocador da viola. Olha que eu estou bem da tola, Olha que eu estou bem da tola, E vou um pouco mais além, Se eras do ou da viola, Digo a ti a mais alguém, Eu vinha com os olhos tapados, E aquilo soube-me bem, Vamos dizer agora, E vou dizer um disparate, Portanto, minha menina, Não me calo, nem que me mates, De certeza fostes tu, E com ferro agaste acostumado. Não digas disparates, Não digas disparates, Para o mundo de onde vens, Eu te rasguei os tomates, Até te dou os parabéns, Mesmo que eu quisesse rasgar, Para o mundo de onde vens, Para ti eu vou cantar, Que tens cara de gavirua, Para mim estavas a olhar, A uma salto de gangrua, E até pegaste no telemóvel, Para hoje me filmar do cua. Eu te vejo a olho nuem, Eu te vejo a olho nuem, Me vai ouvir o qualquer, Ele não te filmou o cuem, Venhas tu de onde vierem, Com os músculos que tu mandas, Não sabes se és homem ou mulher, Mas vai ouvir o qualquer, Mas vai ouvir o qualquer, De Portugal a Jamaica, Se sou homem ou sou mulher, De Portugal a Jamaica, Mas os músculos que eu tenho na perna, Precisava ele aponta a gaita, Não falas em Jamaica, Tu não falas em Jamaica, Que eu vinha aqui fazer a festa, Com esses músculos na gaita, E até fazia uma orquestra, A gaita crescia demais, Dava-te com ela na festa, Portanto, minha menina, Minha ilustre cantadeira, E ao toque da concertina, Anda aqui para a minha beira, Tu já vistes, ó Diana, E já estás a descobrir, Não viemos cá a ganhar fama, Viemos pôr o povo a rir, Mas já viste que com homens aqui de torres, Esses não andam a dormir, Gosto de me divertir, Gosto de me divertir, E para cantar tenho-me triste, Gosto de cantar no tedeiro, Que sou cantadeira de raiz, Porque é no meio do povo, Que a dia anda e é feliz, Mas já vou para a tua beira, A cantar à desgarrada, Porque o cantador ou anjinho, Mesmo que seja famada, Sem um público à frente, Olha, nós não sempre nada, É assim mesmo, camarada, É assim mesmo, camarada, Eu sei que estáis a gostar, Olhei aqui para a desgarrada, Tenho o coração a palpitar, Então para a menina Diana, Quero ver as palmas no ar, E então quer ir a vó, Assim eu estou a gostar, É Diana Monteiro, Assim eu estou a gostar, Já dizia a minha avó, E eu nasci para cantar, ando contigo há sete anos E mesmo assim continuamos a brilhar, e assim vamos continuar Mas não te graves, ô turinho, que a diana à tua beira É que dá aquele gostinho, levantai as palmas para o ar E vai palmas para o anjinho Vou guardá-las neste cantinho, vou guardá-las neste cantinho Eu sei que tu não me enganas, ela diz que brilha muito Nós não queremos ser sacanas, só brilhas mais do que o anjinho É nas pernas e nas mãos Quando a gente voa, não vamos ter que terminar Aqui na festa da broa, isto foi tudo a brincar Mas agora falando a sério, dá-me muita satisfação Quando vejo essas gargalhadas, alegra-me o meu coração E portanto muito obrigado, obrigado com carinho E é muito do meu agrado De vocês gostar do anjinho Vai acabar o borrachinho Vai acabar o borrachinho Faça a quadra e a rima Mas não me posso esquecer De quem está aqui em cima Dá-lhe palmas para a viola E para o da concertina Na minha quadra tem rima Na minha quadra tem rima E para cantar eu tenho um dom Vou ter que falar num amigo Que me dá satisfação Ele é um grande portista Para mim ele é um campeão Estou a falar do Paulinho É quase como o meu irmão Paulinho, te deixo um abraço Olha com todo o carinho Basta fazeres um telefone Pena e conta sempre com o beijinho Dá-lhe anda um beijinho Dá-lhe anda um beijinho Acabo de forma natural Pois a cantar ao teu lado Eu sei que és bestial Mas vejo um beijinho no ar Para o povo em geral Costumo dizer minha gente Ao lado deste anjinho Que a Diana nasceu no norte Olhei no porto num cantinho Mas o meu coração Esse já está todo no minho Assim mesmo o burrachinho Assim mesmo o burrachinho E és uma menina fina Agora peço ao povo Luz por baixo Soltos por cima Ventei lá essas palminhas Mas ao toque da concertina Obrigado Obrigado Eu peço palmas